Tem um recado importante agora, já que a gente falou de educação, atenção pais responsáveis aí por crianças que precisam de uma vaga em um centro de educação infantil. Aqui em Joinville, o cadastro já está aberto. Tabata Porte volta então ao vivo pra explicar pra gente certinho como funciona a faixa etária pra essas vagas, né Tabata? Contigo então. Isso Sabrina, o cadastro ele já foi aberto agora há pouco no site da Prefeitura, tá? É feito de forma online, mas vale destacar que isso não é uma garantia de vaga, é apenas uma inscrição no sistema da rede municipal de ensino aqui de Joinville. Através do cadastro, será feita então uma classificação para o preenchimento das vagas conforme os critérios de prioridade estabelecidos no edital. É importante falar para os pais e responsáveis lerem o edital direitinho para entender como que funciona. As vagas são para atendimento de crianças de 4 meses de vida e no máximo 3 anos de idade, 11 meses e 20 dias, até o dia 31 de março de 2023. Os pais ou os responsáveis podem fazer o cadastro das crianças em até 4 centros de ensino infantil, que podem ser tanto da rede municipal de ensino como também da rede credenciada. O quadro com detalhamento de vagas disponíveis em cada unidade de ensino será disponibilizado no dia 21 de novembro no site da Prefeitura de Joinville também. As famílias que já tinham feito o cadastro em anos anteriores também devem entrar no site para atualizar os dados cadastrais. Agora sim, Sabrina, volto com você. Obrigada, Tabo. Até uma das maiores demandas e desafios hoje para que a nossa cidade atendera ao público, crianças de 0 a 3 anos. Cadastro agora há pouco, portanto, acesse o site da Prefeitura para dar esse primeiro passo em busca de uma vaga.